Olá, salve, salve! Venho aqui para falar com vocês, para lembrar, né, está se encerrando as inscrições, né, para a pós-graduação, né, o curso de Gestão no Transporte Marítimo Portos e Comércio Exterior, né, vai ser um excelente curso, uma pós-graduação, realmente que sem comentários, né, sem comentários vale a pena realmente, né, não é eu estou fazendo, né, nenhuma propaganda à toa, não é porque eu confio, eu acredito no projeto do Instituto Beckmann, e eu acredito, sim, que esse vai ser um curso aí que vai alavancar a sua carreira, então, vale a pena você pensar em fazer essa pós-graduação lá no Instituto Beckmann, e é simples, é simples, basta você, né, acessar lá o site, né, www.institutobeckmann.com.br, né, para você conhecer, né, toda a grade do curso, conhecer os professores, né, vocês também podem acompanhar o evento que aconteceu aqui no nosso canal, dois eventos onde foi apresentado os professores nessa pós-graduação, né, então, é bem simples, então, vamos lá aqui, ó, vou passar para vocês aqui, acessa aqui o site, ó, está vendo, Instituto Beckmann, né, de desenvolvimento, né, o Instituto Beckmann, é bem simples, né, você vem aqui, pós-graduação, pós-graduação, vai estar carregando aqui a página, e aqui tem todos os cursos oferecidos pelo Instituto Beckmann, né, e tem aqui a pós-graduação, onde você procura aqui, vai saber mais, deixa eu abrir aqui, pronto, olha aqui, que maravilha, professores com experiência internacional, cargo horário com 360 horas aula e didática totalmente inovadora, né, então, está aqui, o, a apresentação aqui no site, vale a pena você aqui acompanhar, ó, está aqui, ó, sobre a pós as informações, o público-alvo, né, as informações aqui, mais informações do curso, né, e olha a grade aqui, olha, olha aqui os professores, olha aqui, o Elton Beckmann, doutor Oswaldo Agripino, né, o especialista aqui, o professor Cláudio Fontenelle, a Luciana Cardoso Guerizzi, a Eloá Maria Cecília da Silva, né, a Gisele da Silva Mangifeste, né, que é comandante, o Alfredo Chaia, né, a Maria Gotijo, doutora Maria Gotijo, né, o doutor Augusto Grieco, a Luciana Suman, né, o Samir Kiedi, né, Kiedi, o professor Nilton Narciso Pereira, o Carlos Eduardo Guedes do Nascimento, né, a primeira comandante, né, no longo curso no Brasil, a comandante Ildelene Lobato Bahia, né, e também aqui o comandante Júlio César Barcelos Guimarães, então, gente, com esse quadro aqui, com esse grupo de professores, não tem nem como você ter alguma dúvida de que esse curso vale a pena, com toda certeza, quem está na área, quem quer entrar na área, né, que já tem aí, quer fazer a sua pós, essa é uma grande oportunidade, então, eu reforço aqui, né, eu quero parabenizar, né, a dedicação do doutor, professor e comandante também, o Elton Beckman, é que contribuiu bastante aí para difundir, né, os conhecimentos aí no nosso segmento, né, olha que valor promocional, viu, gente, não perca, já está terminando aqui, né, as aulas começam na próxima semana, então, vai ser, eu realmente fico aqui orgulhoso e lisonjeado, né, de poder trazer aqui para o canal, né, esse curso aqui, essa pós-graduação que está sendo promovido pelo Instituto Beckman Desenvolvimento, então, vale a pena, vale a pena, é um prazer realmente poder contribuir e divulgar aqui esse grande evento. Então, o que é que você está esperando? É momento agora, última semana, aproveita, pense no seu futuro, o segmento marítimo, o segmento portuário, tem muito a desenvolver no Brasil e vai realmente atrás de profissionais que têm qualificação, então, mesmo você que está na área, mesmo você que quer entrar na área, né, independe se você já trabalha ou não, se você é advogado, se você é engenheiro, esse curso, ele atende a todas as demandas da área marítima, portuária, da logística em geral, né, o comércio exterior em si também, vale a pena participar. Então, fica aqui o convite para vocês fazerem parte desse time de grandes profissionais, grandes professores e essa troca de experiência vai ser muito rica, tá bom? Fica aqui o meu recado e um forte abraço a todos. MTZ faz acontecer. MTZ faz acontecer.